Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Comigo está tudo mais ou menos... Gente, eu acabei. Acabei de cair da moto. Meu Deus! Eu caí mesmo. Olha isso aqui. Machuquei o queixo. Machuquei aqui a mão. Tá sangrando ainda. Quebrou a moto da moto. Quebrei, literalmente, a moto. Cadê a moto? Mano, eu tô tremendo ainda. Tô tremendo. Que merda, hein? Comecei a filmar aqui pra vocês. Era pra ter filmado era queda. Porque se eu cair de novo, eu quero deixar a queda registrada. Então, curte aí esse vídeo, tá bom? Que eu quase morri agora. Já curte o vídeo. Se inscreve no canal se você gosta de vídeos assim, mais diferentão, vídeos de rotina. Pra mim gravar aqui pra vocês. Vou pegar a moto agora. Pra quem não sabe, eu tenho habilitação. Nossa, chega a estar latejando. Cadê o queixo? Eu tenho habilitação de carro de moto. Só que eu não tenho prática com a moto. Eu só usei mesmo a moto pra me passar na autoescola. Eu não tenho prática com moto na rua. Deus me defenderai. E aí eu resolvi. Estou aqui, ó, em pleno domingão. Estou sem fazer nada e resolvi o quê? Vou pegar a moto pra dar uma volta. E, gente, eu não saí. Eu não saí da frente da casa. Eu já caí. Só fiz atravessar a rua e caí. A câmera de segurança gravou o momento da queda. Assiste esse vídeo até o final pra me ver passando vergonha. Então, eu vou tentar. Como eu sou uma pessoa, né... Você é maluco, é? Ou você é idiota? Cabeça dura. Esforçada. Esforçada? Será? Corajosa. Porque eu estou me tremendo ainda. Mas, enfim. Hã? Vou tentar de novo, gente. Você vai ter que fumar da queda. Vou tentar sair com ela de novo. Sem levar outro tombo, né? Sem quebrar a moto de novo. Ó, ainda estou toda me tremendo, como eu falei pra vocês. Mas, bora lá. Vou tentar. Mais uma vez. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Então, a moto é um pouco alta, né? Eu machuquei o pulso também quando eu caí. E eu estava de chinelo na hora. Mas foi chinelo que escorregou a moto. Por isso que não pode que ela está de chinelo, né? É. Por isso, né? Teimosa. Então, gente. Menor em fratura. Vai. Eu vou tentar. Vai. Vou tentar de novo. Se cair, já sabe. Eu vou pegar aqui, né? Gente, se eu cair de novo, deixa muito like nesse vídeo. Se eu não cair, deixa muito like nesse vídeo. Porque eu estou me esforçando pra mim. Misericórdia, meu Deus. Vai abençoando essa menina, meu pai. Pra essa menina não cair de novo. Ai, amor. Ó, ainda estou sangrando aqui, ó. Vai, está tremendo. Tem que perder o medo. Vai, é. Acelera. É isso, galera. Tem que perder o medo. Ou você tenta, entendeu? Ou então você não vai aprender nunca, hein? Lembrando que sou totalmente desequilibrada, não repita isso em casa. Então. Acelera. Vai na cama. Sangue de Jesus tem poder. Tem poder. Tem poder. Usem capacete, tá? Importante capacete. Vamos lá. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. 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 Presta atenção no que você está fazendo e você sabe andar. Só não tem prática. Nessa hora eu estava cagada de medo. do KKKKK. Que lindo, cara. Foi embora. Misericórdia, Senhor. Essa menina é maluca. Foi uma queda aqui, ó. Só um pedaço da manete aqui, ó. Na minha mão. Lá vem ela. Vai abençoando, Senhor, para essa menina não levar a outra queda. Ela vai embora, ó. Alguns momentos depois. Sai da frente. Eu estou passada, chocada. Vai, gente. E aí? A experiência. Nossa, eu estou tremendo de medo, olha. Nossa, eu estou me tremendo. Até a hora. Olha, tirar a habilitação. Não quer dizer que você vai saber andar, né, amor? Justamente. Tem que tirar a habilitação e praticar. Tira a habilitação é a parte mais fácil do negócio. Tu vai lá, tu aprende como é que vai fazer a prova, entendeu? É muito fácil. E eu lembrando agora do dia que eu comecei a aula a fazer de moto, gente. No primeiro dia, na autoescola, eu caí da moto também. Hã? Você lembra, amor? Não. Eu fiquei com medo de ir atropelar um povo. E aí... Ah, foi mesmo, eu lembro. Foi no primeiro dia de aula da autoescola. Eu levei uma rola de moto. Mas eu curti bem as aulas e consegui tirar a habilitação. Na raça. Na raça. Passei de primeira, de carro que eu ainda perdi uns três pontinhos, mas passei também. Mas enfim, gente, não assinou. Então, meninas, eu tinha uma vontade muito, muito grande mesmo de aprender a dirigir, de aprender a pilotar moto. Sempre foi uma vontade minha. E eu tinha isso na cabeça de quando eu completar 18 anos eu vou tirar a minha habilitação, vou tirar a minha carta. Mas aí, não aconteceu com 18, né? Aconteceu, eu acho que eu tinha, o quê? Uns 24, mais ou menos. Consegui tirar e vale super a pena. Eu falo pra qualquer pessoa que é um grande investimento você tirar a sua habilitação. Não é besteira, gente. É uma coisa, assim, muito importante. Sua independência. Sim, e você ter sua independência, entendeu? Porque antes eu tinha que estar pedindo pra Léo, eu tinha que estar pedindo pro meu pai me levar pra alguns lugares, tal. Agora é só pegar o carro, pegar a moto, pegar a chave. É isso, agora é só pegar aqui a chave e ir embora, entendeu? Você tem essa independência, você tem essa... Essa... Como é que se diz, amor? Diz, amor, como é que se diz? Sim, é um privilégio. Sim, é um privilégio. É um privilégio, sim. É um privilégio de pegar a moto, pegar o carro e sair sozinha. Eu tô tremendo aqui. É verdade. O queixo tá sendo... Bateu o queixo no chão. Bati, mano. Na hora do impacto do queixo no chão, eu achei que tinha aberto mesmo. Nossa, foi uma queda muito feia. Que queda. Que queda. Foi uma quedinha, mas foi engraçado. Mas enfim, eu tenho que praticar mais. Se você gostou desse vídeo, se você quer que eu pratique mais, que eu traga mais vídeos aqui mostrando pra vocês. Essas loucuras aí da vida. Você deixa like aqui. Deixa um comentário no canal dizendo que você quer que eu traga mais vídeos assim, né amor? Se inscreve por aqui também que eu vou estar mostrando pra vocês um pouquinho da minha rotina. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo também dirigindo. Que dirigindo eu já desenrolo. Eu desenrolo muito mais dirigindo. Piloto de fuga sou eu. Fiquem agora com as imagens da queda. No tempo, manhã não entra não. Isso é a instrução de um profissional. Fiquem agora com as imagens da queda.